Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso Técnico em Segurança do Trabalho. Estamos envolvendo juntos aqui a disciplina Prevenção às Doenças Profissionais e do Trabalho. E nesta aula nós vamos abordar o item 5 do seu material e vamos falar sobre agentes físicos de maneira em geral. Ok? Você já visualizou que nós temos nas normas regulamentadoras que baseiam e normatizam as questões mínimas relacionadas aos riscos. Nós sabemos que os agentes físicos, eles são também alguns agentes desenvolvendo naquela classificação de agentes ambientais. Nós temos agentes também físicos e nesta aula nós vamos abordar algumas questões dentro delas relacionadas com essa visão de doenças ocupacionais e do trabalho. O termo agentes físicos, como você já bem sabe, é comumente utilizado para descrever um grupo de risco de fontes de energia que tem uma capacidade de causar lesões. Então é importante que a gente entenda que nós temos uma liberação de energia que pode causar lesões nos trabalhadores, ou até mesmo doenças ocupacionais ou doenças do trabalho. Exemplos bem claros desses agentes físicos incluem, por exemplo, o ruído no ambiente de trabalho, a vibração, a radiação, por exemplo, eletromagnética, a eletricidade, extremos também de temperatura são exemplos desses agentes físicos. É importante que a gente entenda que somente identificar o risco é um passo. É a mesma coisa de você, técnico de segurança do trabalho, vai elaborar documentos para uma empresa, chega nessa empresa, você vai fazer a identificação do risco, que significa responder a seguinte pergunta, existe ou não existe? A partir dessa identificação, existe ou não existe? Na sua percepção técnica, começa por aí, e você pode utilizar ferramentas também para isso, instrumentos de medição, existe sim o ruído. A segundo passo, a segunda pergunta que deve ser esclarecida é, quanto de risco existe? Então esses dois passos sempre vão ser realizados na sua dinâmica de trabalho. Esse segundo passo do quanto está bastante relacionado com as questões de higiene ocupacional, que vão ser feitos levantamentos e que vão basear nesses laudos e resultados um LTCAT, ok? A identificação de existe ou não existe vai estar, por exemplo, no PPRA atualmente. Pode existir alguma mudança nas normas para o futuro, então esteja sempre atento a essas mudanças de legislação. E também nos programas de gerenciamento de risco de maneira em geral. Então nessa prática é importante que a gente entenda que nós vamos estar atentos sempre a essas questões e nós vamos inicialmente identificar, existe ou não existe? Ah, existe. Aí eu preciso saber quanto. Aí a medição, a avaliação desse agente importante, que é a área de higiene ocupacional, fará esse levantamento, ou até mesmo você fará, mas é um segundo passo, para poder identificar quanto é de exposição que existe esse agente. E a partir daí, ir nos parâmetros específicos para entender. Agora sim, eu tenho um resultado, deu X. Esse X causa alguma lesão? Existe a probabilidade de causar alguma lesão nesse trabalhador, uma doença do trabalho? Se sim, tem como estabelecer-se medidas de engenharia para reduzir ou até mesmo eliminar esse risco? São as questões dinâmicas que você vai executar no ambiente de trabalho. Nesse tipo de sentido, então, com esses exemplos, é importante que a identificação é o primeiro passo, a quantificação é o segundo passo e a partir daí nós vamos estabelecer um terceiro passo, as medidas corretivas e preventivas e também as medidas de ação para eliminar ou minimizar a exposição ao trabalhador. Essa exposição a altos níveis, por exemplo, de ruído, a uma base regular, por exemplo, ou níveis muito altos de ruído ou de explosivo, que podem causar, por exemplo, a perda permanente da audição no trabalhador ou danos no ouvido, como o zumbido, por exemplo, permanente, é importante que seja levado em consideração para tomadas de decisão posterior. Tanto a perda auditiva quanto o zumbido, eles são complicações irreparáveis, irreversíveis e isso vai trazer um impacto significativo na vida dessa pessoa. Imagina o trabalhador hoje saudável e ele perde a audição por conta daquela exposição na mineradora onde ele trabalhava, ok? Perdeu a audição, ele vai ter que lidar com novos tipos de processos na vida dele para ter uma qualidade de vida adequada, ok? Então imagine você hoje saudável, ouvindo bem, enxergando bem e imagine você amanhã não ouvindo mais nada. Então o que de adaptação na sua vida será necessário? É nessa percepção que a gente tem que também entender o futuro desses trabalhadores que podem estar expostos a esses riscos. O ruído local, por exemplo, no ambiente de trabalho, ele pode criar riscos de segurança em que esses trabalhadores eles não consigam, por exemplo, ouvir sons de aviso, ouvir sons de alerta, se comunicar de maneira adequada no ambiente de trabalho e isso pode acarretar acidentes de trabalho, por exemplo. Outro tipo de exemplo é a vibração de mão-braço. Os trabalhadores expostos à vibração de mão-braço, ao usar principalmente ferramentas elétricas manuais ou também algum tipo de equipamento manual que tenha vibração, pode fazer com que esse trabalhador ele desenvolva em muitos processos industriais algum tipo de doenças também oxomusculares ao longo da vida. E essas doenças oxomusculares também podem impactar de maneira importante o trabalhador. Pode existir ainda a vibração de corpo inteiro, onde esses trabalhadores são expostos a vibrações de corpo inteiro, principalmente ao lidar com o uso de maquinários, também que não estejam adaptados a trazer algum nível de conforto para esses trabalhadores. E geralmente eles podem estar em pé ou também sentados em máquinas vibratórias. Usualmente as exposições perigosas são associadas a veículos fora da estrada. Então ele opera uma máquina, ele opera um trator, ele opera um caminhão, por exemplo, e não tem ali o nível de conforto adequado no assento, por exemplo, que tenha regulagem móvel para evitar essa vibração no corpo inteiro de maneira em geral. Outro tipo de risco físico também é a radiação natural, óptica. Essa radiação, é importante que a gente entenda que basicamente é luz solar, é um risco para todos os trabalhadores que estão expostos a céu aberto, realizando atividades, e a exposição excessiva à pele, por exemplo, essa radiação ultravioleta da luz solar, pode causar câncer de pele, por exemplo, e também danos aos olhos, inclusive com perda da visão. Então esse tipo de sentido tem que existir óculos de proteção, óculos escuros, digamos assim, de proteção para esse ambiente, a trabalho a céu aberto, e também a proteção de manga longa, junto também com protetor solar, e também rotinas específicas de avaliação ao nível de exposição ultravioleta que esse trabalhador esteja exposto. Também temos a radiação óptica artificial, onde nós temos literalmente uma fonte artificial podendo surgir aí da luz emitida, de fontes artificiais, a luz em todas as outras formas, por exemplo, como visível, ultravioleta, intravermelho, a laser, mas excluindo, por exemplo, a luz solar, que são caracterizadas como todas as luzes artificiais. Lasers, por exemplo, eles são o subgrupo de radiação óptica artificial, que é importante a gente caracterizar, e podem trazer lesões ópticas importantes, lesões nos olhos, que podem causar breves alterações ou exposições a laser, de baixa potência, por exemplo, e lasers de alta potência também podem queimar a pele. Então é importante entender essas utilizações, porque literalmente podem trazer lesões graves. Existem ainda, dentro dos riscos físicos, os riscos térmicos, as variações de temperatura, onde desconfortavelmente esse trabalhador vai estar executando algum tipo de atividade, ele vai ter maior probabilidade também de alterações no comportamento, de maneira mais insegura, porque essa capacidade de decisão vai estar prejudicada por conta dessa irritação nesse ambiente de trabalho, ou um trabalho muito frio, ou também um trabalho muito quente, ou talvez essa variação de temperatura desses riscos térmicos. É importante entender que essas pessoas que trabalham nesse ambiente, elas podem sofrer, sim, riscos e acidentes de trabalho muito importantes ao executar essas tarefas, por exemplo, de maneira manual. A eletricidade ainda é um outro risco importante, ela faz parte dessa vida cotidiana, atualmente, tanto em casa quanto no trabalho, mas a eletricidade, ela pode matar ou ferir gravemente as pessoas causando danos à saúde e também sequelas no ambiente de trabalho. Essas questões ligadas, literalmente, a trazer lesões graves podem impactar o trabalhador, impactar a vida e também impactar trazendo acidentes de trabalho aos outros colegas. Bem, nós vimos nessa aula, então, o item 5 do seu material, onde abordamos, de maneira geral, agentes físicos que estão relacionados com o ambiente de trabalho e que podem trazer doenças ocupacionais ou doenças do trabalho. É importante a gente ter essa observação. E para cada tipo de risco identificado, deve existir uma mensuração e também algumas ações importantes para tentar minimizar ou também eliminar esse tipo de risco. Além disso, é importante existir o monitoramento desse risco. Não é somente chegar lá no começo do ano e identificar o risco e nunca mais fazer uma identificação ou monitoramento desse risco. Porque esse risco pode ser sazonal, por exemplo. Pode acontecer só num período de um ano. Pode acontecer, por exemplo, só num período específico de alguma atividade que for ser realizada em uma empresa, por exemplo, empresas que têm safra e entre-safra. Período de manutenção, período de operação. Ok? Obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula. Tietê-se, já é mais legal! Tietê-se, já é mais legal! Tietê-se, já é mais legal ! Obrigado.